A gente, nesse acidente de trânsito, envolvendo essa motocicleta e esse veículo, o que foi possível ser apurado no que tange aos motoristas e motociclistas? É aquilo que a gente sempre comenta, né? Falta de habilitação, atenção no trânsito. Foi o que detectamos aqui, conversamos com ambos os motoristas e constatamos. Primeiro, o motorista, o condutor do veículo, tomou que tinha dois veículos à frente, ele parou e tinha pedestre atravessando na faixa elevada. E logo atrás, o motociclista vinha, aparentemente uma velocidade mais elevada. Deu uma espenagem, até você pode olhar aqui uma certa. Onde a gente não conseguiu brecar a tempo e chocou com o veículo da Secretaria de Educação. Em relação à habilitação dos motoristas, o que foi possível ser verificado? Olha, o condutor do veículo está ok, está tudo normal, tanto o veículo quanto o condutor dele está ok. Já o condutor da motocicleta, ele não é habilitado. E fomos verificar aqui também a descarga, ela está adulterada. Para a gente liberar o veículo, já solicitamos para ele fazer a retirada da descarga, para a gente liberar o veículo com o condutor habilitado.